Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da Página Luxos de Bebê e Bordados. Acabou de ficar pronta essa encomendinha aqui da Helena. Olha só que linda, que charme que ficou essa manta. Essa é a manta super luxo que eu faço. As florzinhas são todas feitas pétalas por pétala. Olha só, que gracinha que ficou. Aqui tem um acabamento na Kripuf. O nome da bebezinha bordada, as borboletinhas com pérola no meio. Dois babados. Olha só, gente, que luxo. Um lação maravilhoso. Toda forrada. Um luxo essa manta, gente. Um luxo. Quem quiser saber o preço dela, só tá olhando meu WhatsApp e me chamando que eu passo o preço pra vocês. Tem também, pra essa mesma bebê, um porta-carteirinha de vacinação. Ela é fechada em zíper, pra não cair, não perder os documentos. Então aqui guarda os documentos da criança. Essa carteirinha de vacina. Dá pra guardar certidão de nascimento, cartões. O que a mamãe quiser. E não cai. Fica protegido. E é uma peça que a pessoa vai usar pro resto da vida. E a carteirinha vai ficar sempre muito bem conservada. Olha só esse desenho. Que maravilhoso. Ali no miolinho das florzinhas tem pedrinhas. Olha só que lindo que ficou. Então esse daqui vai ser a encomendinha da Helena. Foi a dona parecida que encomendou. Ela já fez várias encomendas comigo. A gente fica muito feliz quando a cliente volta. É fiel ao trabalho da gente. Gosta. Sabe da seriedade do trabalho. Coloca confiança. Sabe que pode dar entrada. Que vai receber o trabalho. Porque tem muita gente que fica meio assim com medo de dar entrada. E a pessoa sumir. Mas aqui não. Graças a Deus a gente trabalha honestamente. Para as clientes voltarem. E também nos indicarem. Essa é uma manta que tem que ser lavada a mão. Devido a delicadeza dela. De serem pétalas por pétalas costurada. A mão. Então ela requer um cuidado maior. A pessoa tem que ajeitar as florzinhas. Então tá aí gente. Com o kit da Helena. Com manta. E porta carteirinha de vacina. Convido vocês a estarem me seguindo. Nas redes sociais. Vou pegar aqui. Ó. Instagram. Arroba Vera Medeiros Egonate. Youtube. Onde vocês estão. Tem também ali no Facebook. E o WhatsApp. Que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Estão precisando. É só me chamarem. Eu faço outras peças. Dá uma acompanhada aí no meu canal. Que vocês não vão se arrepender. Muita peça bonita. Meninas. Seguem todas com Deus. E até a próxima.